Oi gente, então no vídeo de hoje eu vou fazer uma colada com algumas amigas do grupo Papo de Amigas, amigas muito queridas e o nosso vídeo de hoje é Uma make com 4 produtos, será que a gente consegue? Acho que sim, né? Então eu vou gravar tudinho pra vocês e também pedir pra vocês irem lá se inscrever e assistir o vídeo das minhas amigas também, que também tá muito legal, tá? Então fica aí com o vídeo e um beijo. Vamos já para o nosso vídeo, né? Uma make com 4 produtos E quais são os produtos que eu vou usar? Eu vou usar esse treinozinho aqui de sombras pra sombracelha O rímel, um batom e a base, tá? Só! Eu não tô com nada aqui na pele, ó, não tô com nada na pele, a pele tá aqui Sequer, mas sem nada Então eu vou deixar os 4 produtinhos aqui do lado, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixa o seu joinha aí, tá? Então bora lá pro vídeo Então eu vou arrumar uma chuchinha aqui, pegar essa chuchinhazinho aqui pra prender o cabelo aqui Porque você não pode atrapalhar, né? Fazer aqui Então vamos prender um pouquinho aqui, depois a gente solta Tá muito bom não, mas tá bom, né? Vamos lá, vamos começar com a base, tá? Eu vou usar essa daqui da Playboy, que é uma que eu comprei Eu até que gostei, eu usei uma vez ela, gostei E eu vou passar com uma esponjinha Vou passar com essa esponjinha aqui Eu não sei passar base não, tá? Então vamos para a sobrancelha agora A sobrancelha eu vou usar Aqui no comecinho aqui eu vou usar esse mais clarinho aqui E aqui pro final eu vou usar esse aqui do meio que já está acabando, né? Então vamos lá E agora vamos para o carrinho Agora vamos para o batom Vou usar esse batomzinho aqui, ó Que ele é bem antiguinho, aquele que fica 24 horas Que fica rosinho Eu achei ele um tempinho atrás E estou gostando de usar Então eu vou usar esse aqui mesmo, tá? E ele tem um cheirinho gostoso de laranja Muito bom E agora eu vou pegar essa paletinha aqui de novo De sobrancelha E vou usar esse tomzinho aqui mais claro Para tentar fazer um contornozinho aqui, tá? Vamos tentar Para ver se dá certo, né? E agora eu terminei Porque não tem mais produto para usar, né? Então a gente termina por aqui E assim ficou a make Com quatro produtinhos, ó Um Dois Três Quatro Uma make com quatro produtos Até que ficou boazinha Consegui até fazer um contornozinho aqui de leve Com essa paletinha aqui Que eu usei esse mais clarinho aqui Achei que ficou bom E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários E fala aí para mim O que vocês acharam, tá? Então, meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijão Para todo mundo Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau